Na sua capital, FM, mensagem para um dia melhor. Sabe, existe uma pessoa certa para você. Essa mesma pessoa que você imagina, mesmo sem nunca tê-la visto ou tê-lo visto, não se preocupe, essa pessoa também está procurando por você. Sabe, eu tenho uma história muito interessante hoje. A história de Paulo e Cate. Paulo e Cate acabaram ficando amigos pela internet e viviam uma amizade assim muito intensa. Todos os dias eles se falavam, contavam suas rotinas, sobre a sua vida. Porém, essa amizade estava muito além de uma amizade normal através da internet. Os dois já não conseguiam ficar um minuto sequer sem se falar. E foi entre desabafos, risos, choros, que descobriram um amor muito além da distância. Paulo acabou se declarando de uma forma muito linda e romântica para Cate. Ela também se declarou e assim começou uma história de amor virtual. Paulo decidiu então assim que concluísse os estudos, pensou, vou ver o meu grande amor, eu vou conhecê-la, vou até a cidade dela. Mas Cate escondia um segredo. Um segredo que na sua cabeça poderia mudar os sentimentos do Paulo, poderia mudar tudo aquilo que eles estavam vivendo. Finalmente, Paulo concluiu os estudos naquele final de ano e feliz mostrou o diploma para a amada. Cate, feliz, parabenizou o amado, mas seus medos se tornariam seu maior pesadelo. Paulo disse a ela que já tinha o dinheiro da passagem para vê-la. Cate, por conta dos seus medos, que assombravam a sua mente, não teve opção a não ser terminar com tudo. Paulo desliga o computador, chora muito, não acreditando que durante longos meses teria sido tudo uma ilusão. Passaram alguns dias depois desse acontecido, não conseguia esquecer Cate de jeito nenhum e decidiu ir até ela. Se for amor, irá acontecer, ele pensava. Se foi apenas uma ilusão, ele teria pelo menos a certeza que tentou. Paulo, então, com a ajuda dos amigos, descobriu o endereço da amada. Ao chegar na pequena cidade onde ela morava, foi logo atrás de encontrar o endereço. O dia estava bonito. Um dia de sol. O sol aquecia a alma de Paulo. De tal maneira que o encorajava cada vez mais a seguir o seu plano. Chegando na humilde casa, o seu coração disparou, sabia que era a hora. Bateu na porta da mãe da Cate, acabou atendendo a porta. Bem educada, recebeu Paulo. Ele contou a história de como a conhecera e também falou do seu amor por Cate. A mãe dela, então, levou Paulo até Cate e o segredo de Cate, revelando-se perante seus olhos. Cate, quando criança, havia sofrido um acidente e suas pernas foram amputadas. Paulo olhou fixamente para os olhos de Cate e disse, Não me importa isso, Cate. Te amei desde o primeiro instante. Mas eu te amei pelo que você é. Cate e Paulo se casaram. Distância, aparência, obstáculos, nada, nada nesse mundo pode impedir uma história de amor. Quando se ama de verdade com alma e coração. É tão bom ver que o amor é capaz de acontecer entre todo tipo de gente, que por mais que exista gente preconceituosa, intolerante por aí, o amor não se importa e segue em frente. Nascendo em toda parte, colorindo o mundo com a sua força. O amor não pode ser parado por ninguém. E que bom que seja assim, pois se existe algo que um dia será capaz de salvar o mundo, esse algo só pode ser o amor. Bom dia para você.